Hoje, vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço com duas cores. Nós vamos precisar como material de... São quatro pedaços de 20 cm por 4 de largura, que são dois de cada cores. E um pedaço de 4 cm por 2, que é para o centro. Estrace, que eu usei esse tipo, mas vocês usem o que vocês tiverem. E a base, vocês colocam o que vocês quiserem também. Pode ser tiara, fivelas, bandas para a cabeça de bebê, que fica assim. Também nós vamos precisar de cola quente agulha e linha. Nós vamos queimar as pontas para não desfiar. A cor que você quer que fique para fora, por exemplo, eu quero que fique para fora o rósio. Aí, você faz do lado que você não quer que fique para fora, por exemplo, o azul. Então, ao começo, vou formar um triângulo. Olha, formo um triângulo, trago para juntar com as outras partes, as outras pontas. E agora, esta parte eu pego, solto e trago e coloco em cima da outra. Quer dizer, em cima não, do lado. Que vai ficar assim, olha. E agora, eu coloco um alfinete. Ou, e agora, eu coloco uma pinça. Vai ficar assim. Vou passar para o meu lado. Pega esta, traz. Tenta não soltar aqui. E esta, trago para a frente. Fica assim. Tenta não soltar aqui. Tenta não soltar aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto